Um homem de 68 anos que fazia trilha teve um mau súbito em uma região montanhosa de Caratinga e infelizmente morreu. O local é de acesso complicadíssimo e os bombeiros tiveram que subir mais de um quilômetro para chegar até o corpo do idoso. Equipes do SAMU constataram a morte do senhor Edgar Ferreira Barros. O sargento do Corpo de Bombeiros, Denis Silvestre, participou dessa ocorrência. Chegando ao local, coletamos breves informações e conseguimos subir ao local do fato. Um trajeto a gente fez com veículos do pessoal que estava lá junto da trilha e o restante nós fizemos a subida a pé. Então chegamos lá no local onde ocorreu esse fato. O senhor lá teve um mau súbito no alto da montanha, estava fazendo a trilha, parou a moto no descampado lá e ao colocar a moto no descanso ele desmaiou, não retornou mais à consciência. Os colegas que estavam com ele prestaram os primeiros socorros, não conseguiram voltar à situação dele, fizeram contatos com os telefones de emergência. Foram acionados e então chegamos lá ao local. Nós iniciamos a manobra de ressuscitação cálido pulmonar. Fizemos vários ciclos para verificar a possibilidade de retorno da vítima. Então, não conseguindo fazer esse retorno, nós fizemos o salvamento até a parte mais baixa da montanha, para que então a equipe médica do SAMU pudesse providenciar um atendimento de maior efetividade. Só que na hora que nós entregamos a vítima para o SAMU, o médico já fez a constatação do óbito. Não havia mais possibilidades realmente de retorno, segundo relatos lá dos companheiros que estavam com ele. Desde o ocorrido até a hora que a equipe conseguiu chegar lá, já tinha passado por volta de 40, 50 minutos. E pelo que o médico relatou para nós lá, parece ter sido um infarto fulminante.